Aê, tá na hora do pulo, pera aí, travou a tela do meu WoW, aí destravou, destravou. Ih bugou meu WoW, não tô conseguindo atacar o boss. Vamos. Pode untar. Alô. Fica dando aquele dano em área na cabeça do time. Eu pego da direita, você pega da esquerda. Aí, eu pego da direita, eu pego da direita. Sai daqui, gente. Não é pra sair, não. O que é isso aí, né? A galera tá comendo, tá caindo na água. Taunta, por favor. Taunta o boss, o Broco. Taunta. Alguém sabe como que arruma isso? O meu personagem não tá conseguindo atacar o boss. Vê se o teu alt tá pressionado. É, é, era o TAB mesmo. 4, 3, 2, 1. O próximo vai quebrar a ponte. Ok. Levanta o tank. Sai melee, sai melee. Sai melee. Sai melee. Sai melee. Sai melee. Parece que eu caio aqui ainda. Sai melee. Sai melee. Não. Sai melee. Sai melee. Sai melee. Veio lá. O que é isso? Ó, vai quebrar a ponte daqui a pouco. Pode sair, menino. Vai pra frente, pessoal. Vai pro fundo da sala, quem tá marcado. Já ficou muito menor também, né? Quando ganha a bola, corre pra frente, pelo menos. Vai pro teconder. Vai pro teconder, gente. Vai pro teconder, né? Pra ver o algodão. Meu cun... Sai do luxo.